Alô, alô, olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem? Muito bom dia pra você. Hoje é domingão, dia 2 de abril, tá? De 2023. Hoje é aniversário do meu pai, aquele abraço, a Zé Paulo, daqui a pouco nós estamos indo aí almoçar com você. É o seguinte, meus amigos, eu quero que todo mundo fique ligado até o final do vídeo, porque eu tenho muita coisa importante pra falar, tá? E quero que fique tudo muito bem esclarecido. Eu tô olhando pra lá que meu menininho tá dormindo, se ele acordar tem que parar o vídeo e ir lá. Então, meus amigos, é o seguinte, eu recebi uma mensagem essa semana que me deixou muito chateado, mas que me deixou com dor de cabeça, passei mal, não fiquei legal, tá? O que que aconteceu? Sexta-feira, acho que foi sexta-feira, um rapaz à noite, à tarde, mandou uma mensagem pra mim assim, Acabei de adquirir meu curso de afinação de acordeon por 200 reais e que gente escrota, idiota como você, que cobra 2 mil reais por uma afinação, caia por terra, porque a internet é livre e o conhecimento tem que ser livre. Essa foi a mensagem que eu recebi. Eu, o rapaz, eu falei com ele, não tem nenhuma conversa, ele nunca falou comigo, nunca, nunca se tratou comigo. Talvez se ele ligou pra mim alguma vez, talvez tenha caído, eu não tenho esse registro, mas eu tenho registro de todas as conversas. Eu respondi pra ele, num áudio, e ele não foi homem de me responder, né? Eu mandei pra ele num áudio da seguinte coisa, eu falei, amigo, deixa eu te explicar um negócio, a vontade é livre de qualquer pessoa, se você quiser abrir sua sanfona e consertar ela, cara, não é crime, você pode fazer o que você quiser, eu não sou dono da verdade, eu simplesmente mostro o meu trabalho no YouTube, mostro o que eu faço e cobro pelo meu trabalho, certo? Aí eu vou explicar pra vocês, uma afinação 2 mil reais. Eu tenho família, eu tenho filho, eu pago impostos, eu trabalho, por exemplo, a minha empresa era MEI, eu passei pra Simples Nacional porque não tava compatível com o volume de sanfona que a gente tava vendendo, então eu passei, eu pago 5,5% de tudo que eu vendo, além do que eu tenho contador, eu tenho alvará, eu tenho tudo. Ah, Tiago, mas você trabalha na lavanderia da sua casa. É verdade, meus amigos, eu trabalho na lavanderia da minha casa. Olha lá, o meu garotinho tá ali do outro lado dormindo, vê se dá pra mostrar, ele tá no carrinho ali dormindo, tá dando reflexo, né? Ali é a cozinha da minha casa e aqui é a lavanderia da minha casa. É aqui que eu trabalho, mas eu tô construindo uma oficina, graças a Deus, com o trabalho que a gente tem, né? Tô construindo minha oficina aqui, se Deus quiser, Deus vai honrar que a gente vai inaugurar. E você, que é meu amigo, meu colega, vai vir aqui comprar sua sanfona, consertar sua sanfona, me visitar, eu tô aqui pra isso. Então, assim, uma lata de leite que meu filho toma é 80 reais, tá? Uma gasolina é caro. Agora vamos pro lance da sanfona, né? A sanfona, meus amigos, é o seguinte, esse é o meu trabalho, tá? Esse é o meu trabalho, então, assim, eu vou falar o português claro, eu cobro o que eu quiser. E graças a Deus, eu tenho não muita experiência, como outros afinadores que têm 50, 60 anos trabalhando, mas graças a Deus a pessoa tem, pega um instrumento de 20, 30, 40, 50 mil reais e traz pra mim. Pra eu vender, pra eu reformar, pra eu consertar, né? Então, assim, existem pedreiros de 80 reais, de 100, 150, de 200, 250. O que tá trabalhando, pra mim, cobra 200 reais. O seu custódio, ele chega 6 e meia da manhã, 7 horas em ponta, ele tá trabalhando. As paredes do homem, é certinha. Você pode olhar pra qualquer lado, não tem como. Já trabalhei com pedreiro mais barato, passei raiva, tá? Aí, sobre o lance de consertar a sanfona. Aqui tá uma quarta de voz, aqui, ó, tá vendo? Tem 448 paletas aqui. É uma quarta de voz. Eu tenho que pegar cada paleta dessa aqui, ó. Vamos pegar uma aqui, ó. Primeira aqui, ó. Tirar do castelo, ok? Tirar do castelo. Ah, agora vou ser o seguinte. O rapaz, ele cobra 200 reais no curso. Eu mandei mensagem pro rapaz. Antes de explicar, eu vou falar. Eu mandei mensagem pro rapaz. Falei, irmão, beleza. Você tá vendendo o curso, tranquilo. Mas olha o que as pessoas estão achando de mim. Então, achando que eu sou bandido. Porque eu cobro 2 mil reais pelo meu trabalho. Aí, o rapaz que vende o curso, ele tá no direito dele. Ele tá vendendo, tá tentando ganhar o dinheirinho dele. Ele fez as contas. Ah, é 200 reais. O Hotmart me cobra tanto. Eu vou pagar anúncio no Instagram. Vai sair 150 reais cada curso pra mim. Exemplo. Eu vim de 10 cursos, é 1.500 que eu ganho. Agora, você que compra o curso, você vai conseguir consertar sua sanfona? Eu vou te falar rasgado. Não. De 10, 1 vai conseguir. Você sabe por quê? Você vê uma receita de arroz. Você que é homem. Tô falando você que é homem. Você nunca mexeu com cozinha. Você pega uma receita de arroz. Vai fazer? É arroz, é alho, sal. Coloca na panela. Vê se vai ficar bom. Você nunca fez. Você viu sua mulher, sua esposa, sua mãe, sua avó cozinhar a vida inteira. Você pega pra fazer, você não faz igual. Todo mês você vai no barbeiro cortar o cabelo e fazer a barba. Você pega pra fazer, você não faz igual. Aí você quer falar que você vai afinar uma sanfona? Amigos, nem sempre é só uma afinação. Quantas vezes eu peguei uma sanfona aqui que era pra afinar. Afinar 1.500, 2.000 reais. Peguei pra afinar. Pumba. Ou comprei uma sanfona achando que era só afinar. Não era só afinar. O registro não abria direito. O registro não abria direito. Ela perdia a ar e tudo. A minha petanese. Eu não podia afinar na época que eu tinha casado ali. Então eu mandei pro Diego Monteiro afinar. Quando eu voltei, eu resolvi olhar, olhar. Fui tirando vazamento. Até nos pinos que travava a sanfona, ela vazava. Eu tive que pegar e embuchar tudo de novo. Com madeira, furar e tudo. Então, isso aí é experiência. E é o meu trabalho. Tá vendo essa palhetinha aqui? É uma das 40... É... Das 440... Eu não tô na dúvida se é 444 ou 448. Faz as contas aí. 41 teclas vezes 4. Porque é 4 de voz. Mais 60. Porque são 60 nos baixos ali. 12 vezes 5. 60. Ok? Então, 41. Aí 60. Entendeu? Aí você pega dois lados. Porque é aqui e aqui. Essa palheta aqui, hoje o Thiago Moraes, nas minhas afinações, eu não faço limpeza e nem coloco couro mais. Essa sanfona aqui é minha. É a Castiglione do meu pai. Tá? Essa aqui é minha. Tá? Eu passei pro meu sogro fazer esse serviço de limpar todas as palhetas, tirar do castelo, colar os couro e me devolver. Aí ele passa o óleo na parte interna, tá? Eu pego, afino, passo o óleo na parte externa, insero no castelo, certo? Hoje o meu trabalho é esse. Eu dei uma terceirizada. O meu sogro tá me ajudando. Tem aí uns oito meses, mais ou menos, de seis a oito meses. Agora que o serviço dele tá ficando bom. De limpar, limpar, colocar o couro e colocar aqui. Ele ainda relata dificuldades pra mim, às vezes, de colocar o estabilizador retinho, tá? E eu marco pra ele. Aqui é couro, aqui é estabilizador, aqui é couro sintético, aqui é couro natural, aqui é só sintético. Eu marco isso pra ele. Então, quer dizer, ele faz isso já tem oito meses, agora que o serviço dele tá ficando legal, que tá ficando bonitinho, que eu tô mostrando pra vocês. Antes eu tinha que corrigir muita coisa do que ele fazia. Mas isso comigo, eu ensinando ele, em cima dele. Sojel, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. E dava errado. Oito meses. Aí, ele trabalhou, agora, hoje ele faz uma semana, né? Antes ele demorava mais um pouquinho. Ele fica uma semana pra fazer isso aqui na sanfona. Ele tem o outro trabalho dele, ele faz depois do expediente. Mas, a primeira, ele demorou sei lá quanto tempo. Agora, em oito meses, fazendo uma sanfona por semana. Vê quantas semanas tem. De 444 paletas, são quarta de voz. Às vezes tem segunda. Coloca 300 paletas por semana. Ele já mexeu em mais de 10 mil paletas nesse tempo. Eu fiz as contas do dia. Agora que tá ficando bom. Aí, você vai pegar um... E eu tô ensinando ele. E ele não tá afinando. Afinar sou eu. Eu faço tudo. Aí, você vê. Olha só. Então, meus amigos. Agora, vamos pra parte séria. Eu não tô falando... Eu não tô falando que é impossível, que você não é capaz. Não. Não tô falando nada disso. Mas, eu acho o seguinte. Se você pegar a sua sanfoninha... Vamos dizer que você é músico de baile. Você precisa da sanfona todo final de semana. Se você arrancar as paletas da sua sanfona, você não coloca elas num lugar. Depois. Vai ter uma troca. Só de tirar e colocar. Faz a experiência. Você não coloca. A cera não vai ficar boa. Na hora que você colocar, ela vai pegar ali. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Agora, 10 minutos de vídeo, eu vou te falar. Eu não vou cobrar 200 reais, não. Eu vou te explicar o que que é. Olha só. Você pega uma paleta. Tira do castelo. Tira o couro fora. Limpa ela. Agora, o que que eu vou limpar também? Você limpa ela. Limpa ela. Deixa ela limpinha. Aqui, a parte de alumínio. E ela por dentro. Ela geralmente vem enferrujada. Então, você vai limpar ela aqui. Limpa a parte interna. Limpou. Depois, você passa o óleo. Protetor na parte interna. Porque muitos afinadores não sabem nem passar óleo. A sanfona enferruja, desafina por causa disso. Você vem, cola o couro. Cola o estabilizador onde precisa. Em cima, você aumenta o tom. Abaixo, você diminui. Não tem segredo. Gente, não precisa de... Não tem segredo. Eu já mostrei vários... Eu não sou... Ai, que eu sou escroto. Rapaz, lá que você é mimimi, cara. Isso é conversa fiada. De gente que não... Né? Pelo amor de Deus. O cara, ele é tão bom que ele não me respondeu. Tô esperando a sua resposta, patrão. Responde, velho. Então, meu querido. Tá aqui, ó. É só você pegar e limpar. Passa o limpar. Levantou, abaixou. Ficou afinado. Bota na sanfona. Aí passa o óleo de novo. Bota na sanfona. Eu te expliquei o processo. Faz. Ó, fazer aqui, gente. Eu nunca falei. Só que é o seguinte, cara. Você acha que é fácil. Pega pra fazer. Às vezes, alguma pessoa tem um dom pra isso. Que eu vou te falar. Meu pai rodou a vida inteira atrás de um afinador de sanfona. A vida inteira. Então, tinha... Perto, a gente mora em Espera Feliz, tinha o São Antônio Dionísio, na Caiana. Ele era um senhor que consertava armas. Tá? Armas. Mexia com arma. E sabia consertar sanfona. Um senhor inteligente, tá? Um senhor que morava na roça, inteligente pra caramba. E ele pegava sanfona pra consertar. O que que ele fazia? Sanfona tava quebrada, ele tirava uma paleta de outra, colocava lá, dava uma diferença, afinava aquilo na boca e colocava. Certo? Tive contato com ele com 5, 6 anos de idade. Porque eu tinha uma sanfoninha 8 Baixo da China, na época, que ela desafinou todinha e meu pai levou pra ele. Então, eu via. Meu pai levava. Só que meu pai tinha duas sanfonas. Uma maestrina, que acompanhou ele 30 anos ou mais, desde 84 até agora, na pandemia que ele vendeu. E uma outra polifônica que ele comprou em 89 e vendeu agora na pandemia também. Precisou de vender. Vendeu as sanfonas dele de anos e anos e anos. Ele pegou, procurou, procurou, procurou. Nunca achava um cara que fazia. Achamos um senhor lá no Estado do Espírito Santo. Um senhor já de idade. Ele cobrou um valor e deu um repasse na sanfona dele e tal. Mas meu pai sempre se queixava que a sanfona não dava pressão de folha. Não dava pressão de folha. Não dava pressão de folha. E o folha era original. E trocava junto e fazia aquilo. E fazia aquilo outro. Nunca chegava no consenso. Sapatilha e tudo e tal. Às vezes meu pai, ele mesmo, mexia na sanfona. Né? Aí, de tanto, meu pai começou a prender. Troca uma paleta, um negocinho assim. Meu pai foi manjando de tanto procurar. E eu junto com ele, esses anos todos. Eu sempre, desde cinco anos de idade, agarrado do meu pai. Entendeu? Rodando pra todos os lados. E eu sempre vendo aquilo. E eu vi a dificuldade do meu pai. E eu falava assim. É, um dia você, quem sabe. Eu tinha esse sonho. Mas, sonho de menino meu, você sabe o que que era? Ir pro Faustão e fazer sucesso, cantar. Era de todo mundo na época. Tinha aquele arquivo confidencial, vocês lembram daquilo? Era o sonho, pegar e cantar. Fazer sucesso no Brasil inteiro. Mas, eu não tenho uma voz boa, não canto bem. Então, não foi pra mim. Deus me deu outros dons, graças a Deus. Aí, o seguinte. Foi indo, foi indo. Ele achou um outro afinador. Outro afinador. Cobrou seiscentos reais pra afinar a sanfona dele. Quinhentos, quatrocentos. Um negócio assim. No dinheiro de hoje, sei lá. Seiscentos reais. No dinheiro de hoje, né? Aí, meu pai pegou, deixou a sanfona lá. Não, a semana tá pronta. Primeiro dia que a gente foi tocar naquilo e puxou. Pronto. As paletas da sanfona já foi descolando de dentro da sanfona. A gente voltou lá. Essa paleta tá desafinada. Ele ia com limatão. Desse grande assim, ó. Isso aqui não é pra afinar sanfona não, gente. Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui a gente afia a faca pra cortar o couro. Ele foi com a limatão. Quebrou uma paleta. Foi lá, pegou outra. E eu, criança, cara. Dez anos de idade. Falava, mas 30 é desafinado, moço. 30 é desafinado. Eu já tocava com meu pai há 11, 12 anos. 30 é desafinado. E foi, foi, foi. Ele rodou na paleta 40 minutos. Não conseguiu deixar. Meu pai falou, Thiago, fica quieto que não tem jeito. Achamos um outro afinador. Achamos um outro afinador. Afinador. Aqui fazia tampa, aqui fazia não sei o que. Achamos o outro afinador. Meu pai levou a sanfona maestrina. O homem afinou a sanfona com uma semana. Entregou. Pau! Uma sonzeira. Ficou top demais a maestrina. Top, muito boa. Afinou a sanfona e ficou uma beleza. Meu pai, sou doido pra ter uma sanfona preta. Sou doido pra ter uma sanfona com cara de escadalho. Reforma minha polifônica. Reforma minha polifônica. Na época, 4 mil reais. Hoje, uns 7, 8 mil reais. Pelos dinheiros de hoje. Pelos dinheiros de hoje. Então, a polifônica hoje vale 15 mil. Na época, a polifônica valia 6, 7, 8. Então, ele cobrou metade do preço da sanfona. Meu pai, pimba. Pagou um bocado, e o bocado ia pagar depois. O negócio assim. O homem ficou 3 anos e 8 meses com a sanfona do meu pai lá. Ficou boa. O serviço do cara é bom. O cara sabe trabalhar. Mas ele ficou 3 anos e 8 meses com a sanfona do meu pai. Meu pai sonhava com a sanfona. Dormia pensando na sanfona. Tendo dinheiro pra pagar. 3 anos e 8 meses. Só que depois a gente foi entender que a afinação do cara não era uma afinação boa. Colocava trêmulo em tudo. Trêmulo em tudo. Eu tinha uma sanfona. Uma Juliette que eu comprei. Linda a sanfona. Mandei ele afinar. Sanfona igual Todeskine. Eu vendi a sanfona. Vendi pro cara do Ceará. E mandei ele dar um repasse na afinação. O cara foi lá e só baixou o tremo da sanfona. A sanfona ficou linda. Eu chorei de raiva no dia que eu vi o vídeo da sanfona. Porque eu queria a sanfona boa e nunca conseguia. Então, às vezes, tem gente que tem experiência. Não sabe trabalhar. Às vezes, não sabe o que tá fazendo. Você com um curso de 200 reais. Eu não acredito que você consegue afinar a sanfona. E outra coisa. Se eu pegar pra gravar um curso ensinando cada detalhe, eu vou gastar horas e horas e horas. É simples, é. Eu tô falando pra você que meu soco tem oito meses que tá aí nessa labuta. Agora que os coro dele tá ficando bom, tá ficando certinho. Então, meu amigo, não acredita. Compra. Você quer comprar, quer fazer, faz. Mas faz o seguinte. Você tem uma sanfona, tem uma super 8. A super 8 vale 20, 30 mil hoje, cara. Virou relíquia. Você vai pegar a sua super 8 e vai mexer nela pra você comer ela, estragar ela. Compra a sanfona de mil contas e tenta arrumar, ué. Quem sabe que você não vira um afinador. A demanda é muito grande, galera. Graças a Deus. Eu tenho muitos serviços. Serviços e serviços. A gente sempre, sempre pede à pessoa um prazinho, cara. Porque o rapaz comprou uma sanfona e pagou mil reais por mês. Na hora que a sanfona, eu fui montar a sanfona dele, eu achei que o fole tava bom. O fole não tava. Eu tive que fazer um fole novo. Tô esperando o fole ficar pronto pra eu terminar a sanfona do rapaz, entendeu? Então, assim, é complicadinho. É enjoado, tá? Não tô te estimulando nada, ninguém. Nesse vídeo, eu quero te explicar que existem vários afinadores. Existem bons afinadores, ruins afinadores. E, cara, uma afinação de dois mil reais, ela vai durar no mínimo cinco anos, cara. No mínimo cinco anos. Você vai tocar cinco anos tranquilo. Carro tem manutenção, sanfona também tem. Ah, que eu quero comprar uma coisa. Cara, você compra um violão, rebenta uma corda, você vai ter tudo nessa vida. Tem gasto, cara. Meu filho nasceu. Gasto tem. É pediatra, é aquilo, é aquilo outro. É fralda, não sei o quê. Meu amigo, a vida tá aí. Desculpa o vídeo longo. Eu esperei uns dois dias pra baixar a poeira, pra poder falar, senão eu ia xingar todo mundo. O rapaz que tá fazendo o vídeo, o Vendendo Curso, ele já comprou o curso comigo de aprender a tocar sanfona. Ele assiste o nosso canal. Eu mandei mensagem pra ele, pediu desculpa pelo que a pessoa que comprou o negócio dele falou comigo. Entenda. Não é o cara que fez o curso que falou comigo, tá? É uma pessoa que comprou o curso dele e se achou no direito de falar que eu sou qualquer coisa aí, tá bom? Então, entenda. Não foi o cara que fez o curso. Foi um ou outro que comprou o curso do cara e veio falar comigo. Gente, e outra coisa. A gente tem que respeitar, só pra concluir agora, respeitar as pessoas primeiramente como pessoas, e depois como profissionais e pela história que elas têm. O senhorzinho lá que meu pai levou, levou a sanfona primeiramente pra ele, era um senhorzinho de idade. Trabalhou muito, conhece muito. Ele tem. O outro rapaz que afinava, afinava e não afinava, ele também tem o trabalho dele. O outro rapaz também tem. O Paulo Dunker tem o trabalho dele, que veio do avô dele, consertando. O Diego Monteiro fez o curso com o Paulo Dunker, aprendeu, conserta muito bem. Conserta muito bem. Tem que valorizar o trabalho dele. O Lauro Valério vende escandale a vida inteira. Quando eu tinha um ano de idade, o Lauro Valério já tinha vendido os PCs da Escandale 9 e tudo. Dominguinhos tocou safona com o nome escrito Valério, com a sulinha do... Então essas pessoas têm que ser respeitadas. O Baziote em São Paulo, eu já escutei falar em Baziote há muitos anos. Quem sabe o Mangabinha falava. Na época, o Mangabinha falou com o meu pai, vai no Baziote com o Baziote afina. O Dominguinhos já falou com o meu pai, o Baziote afina. Em Belo Horizonte, tem o Nardelli, que é muito conhecido. Tem muito conhecido em Belo Horizonte. Várias pessoas me ligam. Falaram, fui levar uma safona para o Nardelli. Ele pediu dois, três anos aí e tal. Você tem como fazer para mim? Eu me sinto honrado da pessoa procurar um afinador tão antigo. O Nardelli é tão antigo em BH. É uma pessoa respeitada. E a pessoa vinha até mim. Então nós somos amigos. Nós temos que ser amigos. Tem várias pessoas. Cada um tem que ser amigo do outro. Eu falei de alguns, mas tem no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Tá bom? Tem Campina Grande, a Letícia, que fabrica acordeons. Tem que respeitar a Letícia. Tem que respeitar. Aminuando no Rio Grande do Sul, fazendo as gaitinhas. Tem que ser respeitado. A história da marca, das pessoas. O Diego, que vende sanfona. Tem vários. Tem o Tomate Acordeons, que vende. Tem o Super Gaitas. Tem o Jefferson Oliveira, que vende sanfona. Tem gente representante no Brasil inteiro. Tem vários amigos que vendem sanfonas. Então assim, tem que respeitar a história de todo mundo. O trabalho de todo mundo. Às vezes você acha que o trabalho tá caro e tal. Respeita o profissional. Se você vai levar o seu carro pra consertar, o cara é mais caro e tal. Respeita o profissional. É isso que eu queria falar pra vocês. 22 minutos de vídeo. Obrigado. Fala assim, Tiago, fiquei até agora. Manda aquele alô. Eu não quis ofender ninguém. Eu só quis explicar como que funcionam as coisas. Às vezes as coisas são muito claras, mas a gente ainda tem que explicar. Tá bom? Obrigado, carinho. Obrigado à audiência. Quase 100 mil inscritos. 10 anos de canal. Só alegria. E não vai ser uma pessoa que vai estragar a nossa festa da sanfona. De consertar, de vender, de trabalhar pra vocês. Tá bom? Obrigado, carinho, sempre. Tá joia? Quem quiser adquirir sua sanfona, 32 999 36 0003. Quem quiser contato comigo, me liga. Manda mensagem. Eu tô à disposição. Às vezes você me liga, eu não posso te atender na hora, né? Às vezes eu tô dirigindo, às vezes eu tô trocando fralda de menino. Mas você me manda um WhatsApp que a gente conversa, a gente afina a sua sanfona, a gente pega pra consertar, tá bom? Agora, Tiago, você vai ensinar a consertar? Os vídeos que eu tenho aqui, se você for um pouquinho inteligente, você conserta. Tá? Eu não vou parar pra fazer isso, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Porque depois dá problema na sanfona e tudo e tal. Mas eu tô à disposição, tá bom? Obrigado, gente. Valeu!